Ano do falecimento de Otília Campos, Fridolino Marcolino Mês, Rômulo Mazes Borz, Ioleta Moraes Wolf, Luiz Idurval Tambose, pelos falecidos da família Tambose, pelos falecidos da família Morim, Salulete Conti Réquia, Alfredo Machado, Salvelina Girardi, Paulo Girardi, Catarina Nazari e Alcides Nazário, Cristiane Moratelli, pela recuperação da saúde de Dom José Jovencio Balestieri, a São Jorge por uma graça alcançada, pela cura e libertação de Adriano Manhart, ação de graças a Santa Filomena, a Nossa Senhora das Graças e a Nossa Senhora Auxiliadora. Irmãos, quarto domingo do Advento, a Eucaristia nos convida a abrir as portas do coração para celebrar a vinda cada vez mais próxima do Senhor entre nós. Amados por Ele e vocacionados à santidade, miremos nesta liturgia o exemplo de Maria e José, que se deixaram conduzir pela Palavra Divina, a fim de que também nos revelemos ao mundo o Deus que está sempre conosco. Fiquemos de pé, iniciemos nossa celebração cantando. Uma voz no deserto a ecoar, preparai os caminhos de Deus, nosso povo, e nos perdoar, devemos então vigiar, firmes até a sua vinda, a paz Ele vai anunciar, aos que voltam a Ele o coração. Vem nos salvar Senhor, vem logo Salvador, nos livra da escuridão, vem a nossa frente caminhar. Vem nos salvar Senhor, vem logo Salvador, teu povo espera, ansiosamente, o dia que virá. estará, estará entre nós o Senhor, movido por grande amor, de alegria exultemos em louvores. Vem nos salvar Senhor, vem nos salvar Senhor, vem logo Salvador, nos livra da escuridão, vem a nossa frente caminhar. Vem nos salvar Senhor, vem nos salvar Senhor, vem logo Salvador, teu povo espera, ansiosamente, o dia que virá. Céus, deixai cair orvalho, nuvens, chovei o justo, abra-se a terra e brote o Salvador. Amém. Com muito amor e fé, iniciemos nossa Santa Missa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para a nossa celebração eucarística. Queremos, neste tempo próximo do Santo Natal, abrir nosso coração ao amor de Deus, Deus, acolhendo com alegria a chegada do menino Deus, o nosso Salvador. Para bem e dignamente celebrarmos esta Santa Eucaristia, peçamos humildemente ao Pai de Misericórdia, o perdão de nossas faltas e de nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Que vieste salvar os corações arrependidos, Oh, Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, que vieste salvar os corações arrependidos, Eleição Senhor Que intercedeis por nós Junto a Deus Pai Que nos perdoa Vire Eleição 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Ofereçamos a Deus A nossa Santa Missa E a celebramos De modo especial De sétimo dia De falecimento Por Sônia Marisa Bastos de Aguiar Um ano de falecimento De Valdemar Alves E um ano de falecimento De Otília Campos E nas demais intenções E nas demais intenções Anunciadas No início da celebração Derramai O Senhor Ó Deus A vossa graça Em nossos corações Para que conhecendo Pela mensagem do anjo A encarnação Do vosso Filho Cheguemos Por sua paixão E cruz A glória Glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queremos nesse momento acompanhar o acendimento da quarta vela da coroa do Advento. Ó Deus de bondade, acendendo esta quarta e última vela da coroa do Advento, queremos colocar-nos na Escola de Maria. Vivendo e andando pelos caminhos de Maria, queremos cantar as maravilhas que realizastes nela. Com ela, queremos aprender a escutar a Tua Palavra e ser uma comunidade com rosto missionário. Eis a luz da quarta vela, um clarão se faz brilhar. Bate forte o coração, é Jesus quem vai chegar. No advento a Tua vinda, nós queremos preparar. Vem Senhor que é Teu Natal, vem nascer em nosso lar. No advento a Tua vinda, nós queremos preparar. Vem Senhor que é Teu Natal, vem nascer em nosso lar. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou a Acás, dizendo, Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, que venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu, não pedirei nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi, então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. Ele porá o nome de Emmanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O rei da glória é o Senhor unipotente. Abra as portas pra que Ele possa entrar. O rei da glória é o Senhor unipotente. Abra as portas pra que Ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O rei da glória é o Senhor unipotente. Abra as portas pra que Ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O rei da glória é o Senhor unipotente. O rei da glória é o Senhor unipotente. Abre as portas pra que Ele possa entrar. Sobre este desce a bênção do Senhor. E a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram. E do Deus de Israel buscam a face. O rei da glória é o Senhor unipotente. Abre as portas pra que Ele possa entrar. O rei da glória é o Senhor unipotente. O rei da glória é o Senhor unipotente. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. A fim de podermos trazer a obediência da fé, Todos os povos pagão Para a glória de seu nome Entre esses povos Estáis também vós Chamados a serem discípulos de Jesus Cristo A vós, todos que morais em Roma Amados de Deus e santos por vocação Graça e paz da parte de Deus nosso Pai E de nosso Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus De pé e com alegria Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia 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 Eis a serva do Senhor Cumpra-se minha Tua Palavra Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho E lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar seu povo dos pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir O que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus está conosco Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado E aceitou sua esposa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Amém Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus Presentes aqui na Catedral São João Batista E todos os que rezam conosco pelos meios de comunicação Estamos já com a quarta vela da coroa do vento acesa Sinal de que a luz Jesus está próximo Estamos às portas do nascimento Daquele que vamos celebrar na semana que vem Natal é celebrar o nascimento de Jesus E nada mais Não tem outra festa Não tem outra coisa É dia sagrado Dia em que comemoramos a entrada de Deus no meio de nós O Filho de Deus Jesus Nasce no Seire Maria Pequeno, frágil, menino Vem junto a nós Para nos revelar o grande mistério O insondável mistério do amor de Deus Deus para conosco Deus se faz pessoa Deus se faz ser humano Se faz gente no meio de nós Deus conosco Por isso que nós Nesta semana Somos chamados a pensar Ele quando nasceu Não teve lugar para ele nas hospedarias Foi parar lá no estábulo Junto com os animais Deitado em faixas Deitado em faixas numa manjedoura Foi ignorado Desprezado Não amado Por muitos No seu tempo Porém Os anjos glorificaram a Deus Os pastores vieram adorar Reis de longe vieram Prestar homenagens Adoração E deram E deram Presentes Muitos Desconheceram Ele cresceu Aos doze Se apresentou no templo Com Maria e José Que eram Tementes a Deus Fieis Ao ensinamento Os doutores Ficaram admirados Com a sua sabedoria Suas perguntas E ele foi crescendo Obediente a José E Maria Lá em Nazaré E quando começou A vida pública Muitos Não quiseram Receber A sua Boa Nova De salvação O seu Maior Ensinamento Que o ser humano Pode aprender De Deus Na verdade Ele era Deus Verdadeiramente Deus Verdadeiramente Humano Ele veio do Pai Por isso Podia falar Das coisas Do Pai Ele se fez Um conosco Para se sentir Como que Alguém que não Deixa de sofrer Passar momentos Difícil Na sua vida Foi até A cruz Por amor Ofereceu Sua vida Para nos redimir Dos pecados Das nossas fraquezas Dos nossos erros Da nossa Falta de fé Nossa falta De amor Nossas faltas De caridade E obra De justiça Ele amou Até os extremos E no alto Da cruz Pede misericórdia Para nós Diante do Pai Pai Perdoa-lhes Esse grande Mistério Do amor Da encarnação Da vinda Do Filho De Deus Já nos é Anunciado Na antiga Aliança Muitos séculos Antes de Jesus Nascer Pelo profeta Isaías Conforme lemos Hoje na primeira Leitura Quando Isaías Faz Este grande Anúncio No seu tempo Pois bem O próprio Senhor Vos dará Um sinal Eis que uma Virgem Conceberá E dará A luz Um filho E lhe porá O nome De Emmanuel Deus Conosco O que Jesus Realizou Na sua missão Foi exatamente Aquilo que o profeta Predisse Ele Nasceu De uma Virgem Sem Pecado Pura Cheia de graça Deus a preparou E pelos méritos De Jesus Ela permaneceu Sempre fiel Ao projeto De Deus Manteve-se Coerente Com a fé Com a fidelidade Evitando Todo mal Todo pecado Assim como Jesus Foi totalmente Opediente Ao Pai E em favor Da humanidade Assumiu Sobre si Os nossos Pecados Por isso Deu sua vida Na cruz Por nós A carta aos romanos Hoje nos chama A atenção Porque Os primeiros Cristãos Saindo Expulsos De Jerusalém Levados Para Roma Muitos Desses cristãos Os apóstolos E outros Começaram A criar Organizar As primeiras Comunidades E tendo Organizado Estas comunidades Vivendo Unidos No amor Se ajudando Mutuamente Celebrando E rezando Juntos Eles Chamavam A atenção Dos que não Eram cristãos Os que eram Chamados Pagãos Os romanos E diante Disso Muitos Aderiam A fé Queriam Também Viver Nesta Comunidade Nova Que estava Surgindo Que eram Os conhecidos Aqueles Do caminho Não eram Chamados Ainda De cristãos Eram aquelas Pessoas Que estavam No caminho De Jesus Queriam Ser Viver Do jeito Que Jesus Viveu Praticou O bem E fez O bem Seja Temente A Deus Seja Fiel No amor Ao próximo Assim A primeira Comunidade Foi chamada A atenção Pelo apóstolo Paulo Quando ele Dirige Esta carta Ele diz Aos pagãos Procurem Aderir A fé Em Jesus Cristo Porque ele Também Veio salvar Vocês Ele não Veio somente Para os judeus Ele veio salvar Todos os Povos Raças E nações Ele veio redimir Todo ser humano Que crê Que acredita Que segue Jesus Que acompanha E vive O amor De Jesus Por isso Paulo Pede Para que eles Permaneçam Firmes Vós Todos Que morais Em Roma Amados De Deus E santos Por vocação Graça E paz Da parte De Deus Nosso Pai E de Nosso Senhor Jesus Cristo Paulo Os anima Os saúda Os estimula A permanecerem Firmes E fiéis Na fé Em Cristo Jesus Assim Tanto em Roma Como em outros locais Locais onde Paulo e outros apóstolos Pregaram A boa nova Do evangelho A igreja Foi crescendo Em número E sobretudo Em testemunho E mais e mais Pessoas Procuravam Seguir Jesus As pessoas Do caminho Mais tarde Que foram chamados De cristãos Como seguidores De Jesus Cristo Hoje Estamos Nesta semana Agora entrando Na véspera Do Natal É a última semana É a última semana Que nós temos De alegre Espera Pelo Senhor Jesus Que vem No seu tempo Jesus Não teve Boa acolhida Em nosso tempo Nós precisamos Nós precisamos Dar Melhor acolhida A Jesus E a melhor Acolhida Que podemos Dar a Jesus É de fato Mudar Atitudes Nossas Em relação A Deus Dedicando Mais tempo A nossa vida De oração De intimidade Com o Senhor Ajuda muito Nós sermos Pessoas Que rezamos Pessoalmente Que rezamos Em família Que rezamos Nos grupos Bíblicos De oração Em preparação Ao Natal Rezamos Também Pessoalmente Mais Frequentemente Celebrando A Eucaristia Não existe Um Natal Sem Eucaristia Não tem Sentido Festa Se não tem Jesus E a Eucaristia É o momento Do nosso encontro Dar a nossa Acolhida Num coração Que também Deve ser Bem preparado Nós temos Possibilidade De nos reconciliar Com Deus Procurando Uma santa confissão Se for necessário Arrependendo Nos dos nossos Pecados Procurando Nos reconciliar Com as pessoas Com quem Quem sabe Falhamos No amor Na caridade Por palavras Por atitudes Por momentos De nervoso Porque não Pedir perdão Quem ama Mais a Jesus Vai primeiro Pedir perdão Não espera o outro Quem ama De fato A Jesus Procura Servir Procura Fazer o melhor Tudo isso Isso não é vergonha Pelo contrário Jesus No alto da cruz Sendo acusado Por todos Ele reza Diante do Pai Pai Perdoa-lhes Ele não teve Vergonha De assumir Sobre si Os nossos Pecados Por que Que nós Não queremos Também Não podemos Reconhecer Nossos pecados Nos arrepender Pedir perdão E mudar Nossa vida Celebrando Assim A verdadeira Alegria Do Natal Onde Onde a graça De Deus O amor De Deus Esteja Vivamente Em nosso ser Onde o nosso coração É o presépio Bem preparado Onde Jesus Pode e quer Estar Um coração Que ama Um coração Que perdoa Um coração Que quer fazer Sempre melhor Para Deus E para os irmãos No amor Maria Esteve pronta Eis aqui A serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra José Mesmo tendo dúvidas Sobre o que Ele Deveria fazer Ele Foi iluminado Pelo anjo E foi Fiel Justo E obediente Ele cumpriu Sua missão Nós não queremos Deixar de cumprir Também A nossa parte No acolhimento De Jesus Para que De fato A alegria Do Natal Seja verdadeira Em cada coração Seja de fato Uma benção Maravilhosa Para todas As nossas famílias Seja uma alegria Para toda A comunidade De fé E que a nossa vida Possa também Ser Nossa vida Comunitária Um testemunho De luz A iluminar O mundo Pelo bem Que realizamos Que Nossa Senhora São José Intercedam Para que a nossa vida Cristã Se assemelhe Se assemelhe Mais e mais A Jesus Também Inspirados Em Maria José Possamos ser Obedientes E fiéis Servidores Edificando O reino De Deus Semeando A boa semente Do evangelho Para que Mais e mais Pessoas Que hoje Estão dispersas Hoje Estão acomodadas Hoje Estão só pensando Nos bens No ter No prazer No poder Que essas pessoas Também consigam Enxergar Que elas são Amadas por Deus E se às vezes Sentem no coração Solidão Vazio É porque Está faltando Jesus Está faltando O amor de Deus Está faltando Voltar Para o primeiro amor Está faltando De fato Abrir nosso coração Para ser A manjedoura Onde A graça A força O amor O poder De Deus Quer estar Presente Para nos preencher De alegria De bênção Verdadeira E de paz Que assim seja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amados irmãos Amadas irmãs Façamos juntos Neste momento A nossa profissão De fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Soponso Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Oração Da comunidade Irmãos Irmãs Nascido De Maria Jesus É o grande Sinal Da fidelidade De Deus Com muita alegria Apresentemos A Ele Hoje As nossas Preces Unidos Rezando Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Senhor Vós Que assumestes A fragilidade Humana Concedei A igreja Espelhar-se Em Vossa Fidelidade Amor E misericórdia Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Vós Que sois O Cristo Deus Conosco Semeai Entre os Governantes A disposição De em tudo Agir Com mãos Puras E com Justiça Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Vós Que viestes Acolher E salvar Os pecadores Defendei Os Vossos Fieis De toda Tentação E livrai-os Da dúvida E da Desconfiança De vosso Projeto Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Vós Que fostes Enviado Ao mundo Por amor A humanidade Suscitai Pessoas Generosas Para o serviço Ao povo De Deus Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Vós Que nos Chamastes A sermos Santos Ajudai-nos A viver A santidade No dia A dia E cultivar A feliz Esperança Da vossa Vinda Gloriosa Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Vós Que nos Guiais Com amor Acolhei A prece Que está No coração De cada Um De nós Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Pelos Dizimistas Aniversariantes De hoje Isair Mazi Luciana Patrícia Rosa Dias Mirelle Taine Vaisic Vilagrana E Wagner Maurício Carvalho Dos Santos Para que eles Permaneçam Sempre envolvidos Na ternura De Deus Nós Vos rogamos Vinde Senhor Jesus E não Tardeis Senhor Jesus Escutai Nossas Súplicas E por Intercessão De Maria E José Concedei-nos A graça De seguir-vos Fielmente Vós que viveis E reinais Para sempre Amém Momento Das nossas Oferendas Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Pedimos aqui Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Deixamos aqui É um milagre Que se dá O pão e o vinho E corpo e sangue Vão se transformar Não há limites Para o amor Vem transformar Também Minha vida Ó Senhor É teu este Milagre de amor Pão e vinho Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Deixamos aqui Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Como sinal Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Deixamos aqui É um milagre Que se dá O pão e o vinho E corpo e sangue Vão se transformar Não há limites Para o amor Vem transformar Também Minha vida Ó Senhor É teu este Milagre de amor Orai agora Irmãos e irmãs Para que este Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ó Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda Santa Igreja Ó Deus Que o mesmo Espírito Santo Que trouxe a vida Ao seio de Maria Santifique hoje Estas oferendas Colocadas Sobre o vosso altar Por Cristo Nosso Senhor Amém Queremos agora Com muito amor Muita fé A gente celebrou O final da Copa E o pessoal Gritou com muita força A vitória Para nós Chega a grande vitória A salvação A salvação Que nos vem De Jesus E Jesus Na última ceia Instituiu a Eucaristia Para continuar O Deus Conosco Continuar No meio de nós Por isso Quando a gente Responde também Na missa É preciso que venha Do nosso coração As respostas As orações Os louvores As súplicas Tudo o que realizamos Com muita fé Com muito amor Porque Ele É todo amor Se faz pão vivo Descido do céu Aqui em nosso altar Acompanhemos Com muito amor E fé O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Então Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Nós vos louvamos Bendizemos E glorificamos Pelo mistério Da Virgem Maria Mãe de Deus Do antigo adversário Nos veio A desgraça Mas do seio virginal Da filha de Sião Germinou aquele Que nos alimenta Com o pão do céu E garante Para todo gênero humano A salvação E a paz Em Maria É nos dada De novo A graça Que por Eva Tínhamos perdido Em Maria Mãe de todos Os seres humanos A maternidade Livre do pecado E da morte Se abre Para uma nova vida Se grande Era a nossa culpa Bem maior Se apresenta A divina misericórdia Em Jesus Cristo Nosso Salvador Por isso enquanto Esperamos sua chegada Unidos aos anjos E a todos os santos Cheios de esperança E alegria Nós vos louvamos Cantando unidos A uma só voz Santo, santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo Os céus e a terra Proclamam vossa glória Osana nas alturas Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Bendito que vem Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Na verdade Vós sois santo Ó Deus do Universo E tudo que criastes Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso E pela força Do Espírito Santo Dais vida e santidade A todas as coisas E não cessais De reunir o vosso povo Para que vos ofereçam Toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício Perfeito Santificai Reuni o vosso povo Por isso Nós vos suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos apresentamos Para serem Consagradas Afim de que se tornem O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Que nos mandou Celebrar este mistério Santificai Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Na noite Em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Agora Ó Pai A memória Do vosso Filho Da sua Paixão Que nos salva Da sua Gloriosa Ressurreição E da sua Ascensão Ao céu E enquanto Esperamos Sua nova Vinda Nós vos oferecemos Em ação De graças Este sacrifício De vida E santidade Recebei Ó Senhor A nossa oferta Olhai Com bondade A oferenda Da vossa Igreja Reconhecei O sacrifício Que nos Reconcilia Convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso Filho Sejamos Repletos Do Espírito Santo E nos Tornemos Em Cristo Um só Corpo E um só Espírito Fazei De nós Um só Corpo E um só Espírito Que ele faça De nós Uma oferenda Perfeita Para alcançarmos A vida Eterna Com os Vossos Santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Vossos Apóstolos E Mártires São João Batista Nosso Padroeiro E todos os Santos E santas Que não Cessam De interceder Por nós Na vossa Presença Fazei De nós Uma Perfeita Oferenda E agora Nós Vos Suplicamos Ó Pai Que este Sacrifício Da nossa Reconciliação Estenda A paz E a salvação Ao mundo Inteiro Confirmai Na fé E na caridade A vossa Igreja Enquanto Caminha neste Mundo O vosso Servo Papa Francisco O nosso Bispo Dom Onésimo Nossos Bispos Eméritos José E Agostinho Com os Bispos Do mundo Inteiro O clero E todo O povo Que conquistaste Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Atendei As preces Da vossa Família Que hoje Está aqui Na vossa Presença Reuni Em vós Pai De misericórdia Todos Os Vossos Filhos E filhas Dispersos Pelo Mundo Inteiro Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Acolhei Com bondade No vosso Reino Os nossos Irmãos E irmãs Que partiram Desta Vida Nesta Santa Missa Lembramos De modo Especial De sétimo Dia De Sônia Marisa Bastos De Aguiar De um Ano De falecimento De Valdemar Alves E também De um Ano De Otília Campos E todos De mais Irmãos Irmãs Falecidos Pelos Quais Celebramos Esta Santa Missa E de todos Os que morreram Na vossa Amizade Unidos a eles Esperamos Também nós Saciar-nos Eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor Nosso A todos Saciai Com vossa glória Por ele Dais ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Filhos e filhas De Deus Pela graça Deste insondável Mistério Do amor Da encarnação De Jesus Que redime Nossos pecados E pela graça Batismal Nos insere Na grande Família Dos filhos E filhas De Deus Unidos a Jesus Confiantes Rezamos Assim como Ele mesmo Nos ensinou Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa Paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos Sempre livres Do pecado E protegidos De todos Os perigos Enquanto Vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dai-lhe segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O amor O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Dá-nos A paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo E vosso sangue Que hoje vamos receber Não se torne Em causa De juízo E condenação Mas por vossa Bondade Seja um sustento E remédio Para a nossa vida Eu sou a luz Do mundo Diz Jesus Quem me segue Não andará Nas trevas Mas terá A luz Da vida Eis o Cristo Cordeiro de Deus Eis aquele Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra E serei salvo Que o corpo De Cristo Nos guarde Para a vida Eterna Amém 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 Amém. 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 Nosso Pai vem Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Amém. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Amém. 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 Eu tenho que investir. Pai, venho Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Pai, venho Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Cristo em nós. A Virgem conceberá e dará à luz um Filho e Ele será chamado Deus conosco. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Amém. Amém. Queremos, em primeiro lugar, expressar nossos sentimentos aos familiares dos falecidos, sétimo dia e um ano, pelos quais hoje rezamos. Rezamos, rezamos nessa certeza. A encarnação de Jesus, vindo ao mundo, abre-nos as portas do reino do céu para os seus filhos, que Ele ama, por quem deu a vida. Para que na ressurreição um dia todos sejamos felizes na casa do Pai. Esta é a nossa esperança cristã. Cremos diferente de outras crenças, de outras filosofias, de outras teorias. Nós temos uma fé clara que nos vem do Filho amado. E nós seguimos esse caminho respeitando quem segue outros. Mas nós, cristãos católicos, temos clareza e certeza da nossa fé. Não levamos nada daqui para a eternidade. Levamos o bem, o amor, vivido e testemunhado. A graça de Deus nos corações e uma vida fiel a Deus e aos irmãos no amor. Por isso mesmo, queremos nesta semana preparar bem nossos corações para celebrar no sábado à noite, na vigília do Natal, ou no domingo, dia de Natal. É um dia importante para não perdermos a Santa Missa. Teremos as três missas aqui, normais, ao domingo, 8, 10 e 19 horas. Você pode escolher o melhor horário para vir celebrar o seu Natal. Deixar Jesus marcado no coração, no seu presépio que você preparou para Ele. Também gostaria muito de agradecer imensamente mesmo a todos os que colaboraram com a nossa ação social. Sábado, muitas famílias vieram, receberam sua cesta básica, receberam os brinquedos que o pessoal da catequese e outros doaram. Nós queremos agradecer a cada grupo, a cada pessoa, a cada instituição que se interessou e doou bastante coisas. Foi uma grande bênção, segundo disseram as famílias. E vai ser mesmo, porque todo o bem que a gente faz, as bênçãos e as graças de Deus são abundantemente derramadas sobre todos os doadores e sobre todos aqueles que têm um coração, segundo o coração de Jesus. Também queremos fazer um convite para quinta-feira, após a missa das 19 horas, momento celebrativo daqueles que fizeram as reflexões para o Natal. Nós faremos uma última, todos juntos, aqui na igreja, logo após a missa. Portanto, traga o seu livrinho de orações, de reflexão, para nós fazermos aqui uma bênção especial para todas as famílias que fizeram esta preparação ao Natal do Senhor. E agora suplicamos a bênção do alto para todos nós que precisamos sempre renovar nosso amor na fonte do amor que nos vem do Deus salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, nossas famílias, nossa vida e missão por intercessão de São João Batista e de Nossa Senhora Auxiliadora. A bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada semana a todos. Ide em paz, que Deus, com seu amor, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Abençoada semana a todos. O céu no céu vai encender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, com a noiva esperando o amor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. Vigia esperando a aurora, com a noiva esperando o amor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. Vigia esperando a vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. Monari. Talento genuíno. Investir a mulher real. A mais de 15 anos, a elétrica Bom Pastor oferece as melhores soluções em instalações elétricas e hidráulicas. Itens para dar praticidade ao dia a dia da sua casa, sem deixar de lado o conforto e a comodidade. Trabalhamos com uma ampla variedade de lustres e luminárias para dar aquele toque especial ao seu lar. Venha conhecer nossa loja na Rua dos Pioneiros, número 20, no centro de Rio do Sul. Farmácias Leandro. A Farmácia Leandro do Centro conta com estacionamento exclusivo para os clientes terem mais comodidade nas suas compras. Farmácias Leandro. Pode vir que tem. Empenho. Garra. Inovação. Essas são as palavras que movem a NEMA. Estamos presentes em todos os momentos. Não entregamos apenas materiais elétricos e geradores. Somos referência em garantia de energia de qualidade. São com essas pessoas que nossa trajetória é escrita. Contamos com três unidades situadas em Rio do Sul, com fábrica de painéis, geradores e loja de materiais elétricos. NEMA. Com muita energia. Gente, vocês não vão acreditar. Por aqui na Unifique está tudo exagerado. A Unifique é a primeira operadora a trazer a tecnologia XGS Pol para o Brasil. Agora você pode ter um plano de 2 GB de internet na sua fibra óptica. É isso mesmo! Plano Xtreme 2 GB por R$ 249,90. Unifique. Um plano para a família toda.